Alguém me chamou Para um dedo de prosa Uma conversa gostosa Diga a ele que eu vou Diga a ele que eu vou Diga a ele que eu vou Para um dedo de prosa Uma conversa gostosa Diga a ele que eu vou Alô Brasil! Já começou o nosso programa Dedo de Prosa aqui na nossa TV Horizonte Você que nos acompanha em todo o Brasil Pela TV de Nossa Senhora Rede, Aparecida de Comunicação E você que nos acompanha também aí no Norte do Brasil Pela TV Nazaré de Belém do Pará E TV Imaculada de Campo Grande, Mato Grosso do Sul Dedo de Prosa hoje com o Projeto Pé Quente Lá em cima E coisa boa O nosso encontro de toda semana 15 anos no ar O primeiro programa da televisão do Brasil Voltado para a turma da terceira idade Lá em cima, joga lá É assim que começa o nosso Dedo de Prosa hoje Uma turma que faz um projeto social sensacional Para a turma da terceira idade Pé Quente daqui a pouquinho aqui no nosso programa Para você que gosta do Dedo de Prosa 15 anos no ar com muita alegria Ó, muito obrigado pela sua audiência Muito obrigado pelo seu carinho Não é? Sempre conosco TV Horizonte com novos horários Sábado, sete da noite E domingo, nove horas da manhã, logo após a missa E aqui na TV Aparecida Sempre segunda-feira, às dez horas da noite Tem o Facebook do nosso programa Põe aí pra nós Programa Dedo de Prosa Lá no Facebook Vamos nos tornar amigos E você vai conhecer tudo Sobre o nosso programa Também na internet ProgramaDedoDeProsa.com.br Nessa página você assiste edições passadas Que você perdeu do Dedo de Prosa Todo mundo feliz aí? Pé Quente Ei, muita alegria hoje No nosso Dedo de Prosa Entra pra cá Porque tem um cantor Que vai trazer uma música sensacional Pro nosso programa hoje Ele já tá aqui Veio da cidade de Pará de Minas E canta bonito pra todo o Brasil Humberto Martins Vento que balança As falhas do coqueiro Vento que assanha os cabelos da morena Me traz notícias de lá Vento que assovia no telhado Chamando para a lua espiar Vento que na beira lá da praia Escutava o meu amor A cantar Hoje estou sozinho e tu também Triste, mas lembrando do meu bem Vento, diga por favor Vento, diga por favor Aonde se escondeu o meu amor Hoje estou sozinho e tu também Vento, diga por favor Aonde se escondeu o meu amor Vento, diga por favor Aonde se escondeu o meu amor Obrigado Esse é o Humberto Martins Que alegria, viu Humberto Tudo bem? Tudo ótimo Rapaz, esse vozeirão parece um trovão Quando ele canta assim, né? É uma voz grave Você nasceu em Pará de Minas? Pará de Minas Que bacana Que bacana E essa turma está com você aí? É, nasceu em Pará de Minas, né Fábio? Pará de Minas Meu filho, eu falo Meu filho branco Ah, é o Fábio? É o filho branco E meu sobrinho, né? Júlio César Já me acompanha faz mais tempo O Fábio está começando, ingressando comigo Tem pouco tempo Mas parece que já tem uma vida, né cara? Estou um turminho muito bom Graças a Deus Você toca ali na região Centro-Oeste de Minas Pará de Minas Pará de Minas A gente vai rodando Onde chama? A gente tem que ir Onde o povo está, né? Chamou, a gente está indo E essa música aí Agrade em cheio Essa turma mais antiga Presta-se ao vento Bonita? Com certeza Muita gente pensa Só as pessoas mais velhas Não Jovens também gostam Tem pessoas Essa música de muita qualidade Muito bonita Humberto Martins No Dedo de Prosa Daqui a pouquinho mais Para você No nosso programa de hoje Aqui No nosso Dedo de Prosa Gente, preste atenção Araxá É uma cidade sensacional Um roteiro turístico Que agrada A toda a família E a terceira idade Com as águas sulfurosas De Araxá Vai se deliciar O nosso encontro Dedo de Prosa Do mês de outubro A segunda edição De 2015 Vai ser em Araxá De 26 a 29 Presta atenção Nesse vídeo agora Você que conhece O evento E você que ainda Não conhece A festa da terceira idade Do Brasil Vamos ver O melhor da vida É ser feliz Araxá em Minas Gerais Te espera Para o 13º Encontro Nacional Dedo de Prosa Da melhor idade Oficinas, palestras, bailes Recreações E alegria Do humorista Barnabé Show com a dupla Jani e Herondi E ainda show musical Com Altemar Dutra Jr Viajar com o Dedo de Prosa É bom demais Inscrições 31 3413 7507 Viu só? Então faça já A sua reserva As inscrições Já abertas Para você participar Do Encontro Nacional Dedo de Prosa Da melhor idade Em Araxá, Minas Gerais No mês de outubro Celebrando os 10 anos Do nosso evento E os 15 anos Do Dedo de Prosa Na televisão Como o primeiro do Brasil Para a terceira idade Liga nesse telefone 31 DDD de Belo Horizonte 3413 7507 Ou procure um agente De viagens Na sua cidade Que com certeza Ele vai te atender Muito bem E o recado agora É para você Que busca muito conforto Diversão E momentos incríveis Com toda a família A melhor pedida É o Tauá Resort Caeté Apenas 50 quilômetros De Belo Horizonte O resort mais completo De Minas Gerais Vai te encantar Com muitas atividades De lazer Em meio a uma Natureza exuberante No Tauá Caeté Você recarrega As energias Com spa completo Piscinas térmicas E atividades ao ar livre E para as crianças Para os netinhos Diversão É o que não falta Com os Tauá Alegres A equipe de recriação Mais animada do Brasil Além da J-City A cidade das crianças E a mais nova fazendinha Faça já a sua reserva Ligue 31 DDD 3236-1900 É o telefone Da central de reservas Do Tauá Caeté 31 DDD 3236-1900 Ou acesse o site www.taua.com.br Vem pra cá Vem pro Tauá Pé quente Pé quente está bem aí Ou não está? Maria das Graças Você estava me dizendo Que assiste o Dedo de Prosa Há muito tempo É verdade? Assisto Eu sinto-se muito bem Estar assistindo Nesse programa Acho que é porque a gente Gosta de roça Então tem muito a ver Com a pessoa De cada um Você nasceu onde? Não, eu nasci em Belo Horizonte Mas assim O meu tempo mais É maior É na fazenda É na roça mesmo Você gosta de fogão a lenha? Gosto demais Achei que era só eu Não Já tem uns 30 anos 33 de roça de fazenda É? E o seu fogão é bem maior Do que o nosso E o meu fogão foi crescendo A família foi crescendo E os amigos E a casa Teve que aumentar Que bom Graça, fala conosco aqui Do projeto Pé quente É um projeto social bonito Que vocês descem em meias É isso? Eu falo que em primeiro lugar Mãe Rainha Está em primeiro lugar Para nós E nós pedimos sempre Que ela passe na frente E que resolva para nós O que a gente não está podendo Resolver no momento Mãe Maria passa na frente E esse projeto Me tocou muito fundo Porque a minha amiga A Dilma Pajuava A neta dela Eu senti bem Em estar vendo Uma adolescente Estar fazendo Com muito carinho Esse projeto De estar doando As meias Os sapatinhos E isso me tocou muito fundo Então nós começamos A Dilma é nossa coordenadora Tem a outra Que coordena O lado da Mãe Rainha E nós do grupo Quer dizer Nós são vários grupos Que estão ali Sempre presentes E como nosso grupo Começamos a fazer Por intermédio Da Mãe Rainha Esse lado da Isabela Que é a neta da Dilma Tocando o fundo O coração De todo mundo Nós começamos a fazer A tecer os sapatinhos Para esquentar o pezinho De cada um dos idosos Nos asilos Daqui a pouco A gente continua Conversando com a Graça Mostrando também A Isabela Que já apareceu aí E a Dilma Que é a avó dela Que está lá atrás Fiquem em pé As duas aí Para aparecer Na televisão Bonito aí E a gente conta Mais desse projeto Pequente Daqui a pouquinho Aqui no nosso Dedo de Prosa Você não sai daí Porque alguém me chamou Para um Dedo de Prosa Alô Brasil